Fala turma boa que segue o canal negro e compartilhe hoje mais uma vez aqui na feira de gato tabira iniciando mais um pequeno vídeo aqui já agradecendo a Deus aí a cada um de vocês que estão passando deixando suas inscrições aqui ele forte abraço e vamos por aqui turma boa a pesquisa de preço para vocês aqui mostrando para vocês o gato está disponível muita coisa boa muito gado bom e a gente tem só que agradecer turma boa vamos para cá vamos fazer a pesquisa de preço para vocês ficar por dentro do preço do gato turma boa olha aqui turma boa que pareia de garrota arrumada aqui uma mercadoria de luxo aqui diretamente aqui da grande feira de gado aqui no sertão de Pernambuco turma boa olha aí quanto gado boa quanta coisa boa aqui na feira de gato tabira e a gente tem só que agradecer turma por cada um de vocês aí que estão passando deixando suas inscrições aquele forte abraço aí para a Lagoa na Roça da Margarida Gilmar nosso Odesto convida você aqui inscrito no canal Neves Oficial está sempre fazendo as coberturas aqui na feira de gato tabira vai lá tem uma boa se inscreve comenta e compartilha também tem o canal entre os 517 do Rio Santo vai lá se inscreve comenta e compartilha também o canal Vida na Roça e Cultura se inscreve lá comenta e compartilha para nos ajudar se inscreve também aí no canal meu jeito e maturto aqui no quadro negro aquele forte abraço aí patroa turma boa segue o nosso trabalho aquele forte abraço é quanto aí Redu? Quanto? 11 mil conto aí ó 11 mil conto é a pedida dessa tua mercadoria aqui ó 11 mil conto é mansa de carro Redu? Mansa. Mansa ponta de carro aí turma boa 11 mil conto é a pedida agora vê se presta turma boa dá uma olha aí turma boa agora vê se presta aí turma boa olha aí turma boa agora é desse jeito aqui turma boa olha olha aí o que a mercadoria de luxo saquei diretamente aqui da feira de gato tabira esse é o canal negro com o padrão já que mais uma vez aqui mostrando pra vocês o que tem de bom e o que é de melhor turma boa olha aí turma boa vou tá pegando contato para se você interessar você comprar essas duas mercadorias aqui turma boa olha cada um melhor do que o outro aí turma boa aí turma boa saque a feira de gato tabira vamos ver se o amigo quer deixar o contato o jeito que quer deixar o contato oito sete nove nove vinte sete e um milhão falar com o Alex? Elantos. Valeu Elantos. Obrigado aí pela atenção e boa velha é turma boa aí o contato aí do amigo aí se você interessar você vai ligar diretamente pra ele e vai comprar essa mercadoria aqui olha vamos pra cá prosseguindo aqui turma boa essa tabuada aqui arrumada aqui duas coisas boas de primeira qualidade vamos pra cá apertar o preço das duas joias e aí é boa quando essa duas joias sete e duzentos é a pedida sete e duzentos é só duas paredes e a rota aqui olha sete e duzentos é a pedida é uma sacada é boa nossa de carro peraí turma massa de carro pra você levar você que trabalhar você encangar e fazer o serviço aí olha aí turma boa olha aí o carro mercadoria de luxo aqui diretamente aqui da feira de gato tabira é uma sacada que é o canal negro que eu tô fazendo vídeo aqui na feira de gato tabira mostrando pra vocês, tem de bom que há de melhor, Toma Boa, e a feira se encontra bastante movimentada olha aí Toma Boa, esse aqui é o movimento da grande feira ligada aqui no sertão de Toma Boa aquele forte abraço aí pra todo Toma Boa Daniel Tameira das Feiras meu sertão original vai aquele forte abraço, e vamos pra cá Toma Boa seguindo pra pesquisa de preço 4.200 esse aqui, olha 4.200 esse aqui, 4.200 4.200 esse aqui é uma pedida olha aí Raquel Manazinho é do Rapoza Boa, de primeira qualidade vamos pra cá girando aqui Toma Boa, vamos pra cá que tem bezerro bom, com preço e qualidade só aqui na feira de gado de Itabira olha aí Toma Boa, que bezerra boa, de primeira qualidade aqui olha, só bezerro bom Toma Boa, vamos pra cá, pra segundo olha aí Toma Boa quer dizer, bem variado em tudo aí olha, mercadoria de luxo aí umas coisas de luxo aqui diretamente aqui da feira de gado de Itabira olha aí Toma Boa, vamos dar um rito pra cá olha aí Toma Boa foi encabrestado hoje aqui Toma Boa olha aí Toma Boa saque é doibizinho bom aqui com preço e qualidade chama na bota curta, comenta e compartilha é quanto aí Neymar três mil e quinhentos, conta aí três mil e quinhentos três mil e quinhentos, conta aí a pedida aqui três e quinhentos, cinco e jovem aqui olha aí Toma Boa, aqui Nilo do Nelora aqui também, aqui olha para cuidar tem bezerro bom aqui tem bezerro bom aqui, as coisas de luxo aqui saco é diretamente aqui atrás do Sinalfeira e Gatabira Toma Boa vamos dar um vídeo pra cá mostrar pra vocês aqui bezerrada do Nilo do Nelora aí olha aí Toma Boa cada um bezerro melhor que o outro aí Toma Boa três mil conta aí três mil conta a pedida é quanto, Sérgio? três mil três mil conta aí agora vê se presta aí três mil conta aí Toma Boa olha três mil conta aí agora é desse jeito aí agora é porque essa bezerrada do Nilo é soltado da Semicaca a gestão aí, tá pegando o contato aí se você interessar, você ligar diretamente com o Nilo aí comprar essas joias aí, essas coisas de luxo aí olha aí Toma Boa só bezerro bom hoje aqui na Feira e Gatabira a feira hoje aqui tá recheada com muita coisa boa olha aí Toma Boa bezerrada de luxo aqui diretamente aqui da Feira e Gatabira se você tá chegando aí curta, comenta e compartilha deixa o contato aí Nilo é oito sete nove mil e vinte e dois quarenta e três quarenta e nove saiu o contato nosso amigo Nilo do Nelora aí se você interessar qualquer um aí você liga direto pra ele aí é tudo de casa aí olha aí Toma Boa agora aqui é diferenciado olha olha aí o contato nosso amigo Nilo vai ficar aí na tela se interessar você vai ligar pra ele vai comprar cinco joias aqui olha agora tem a coisa aqui é diferenciada olha aí o contato que vai ficar aí na tela aí se você interessar você liga direto pra ele aí comprar essa mercadoria valeu Nilo obrigado aí pela atenção e boa velha é Toma Boa é isso aí Toma Boa vamos pra cá prosseguindo aqui Toma Boa hoje tem muita coisa boa aqui na Feira e Gatabira a gente tem só que agradecer a Deus aí a cada um de vocês aí estão passando deixando os versões aquele que bota abraço que Jesus abençoe vamos pra cá apertar o preço desse tipo mercadoria aqui ó dois carros botam aqui duas coisas de luxo a campo uma área boa pra você trabalhar você só vai encontrar aqui na Trato de Sinal Feira e Gatabira olha aí turma boa quanta coisa boa quanta variedade em gado bom turma boa é quanto aí gente boa ó gente boa quanto hein oito mil e setecento oito mil e setecento aqui ó oito mil e setecento é a pedida dessas duas mercadorias aqui ó oito mil e setecento não vai ter como entrar aqui esses garrotas aqui que estão dando trabalho afinal tá aqui eu não vou me arriscar muito não pra não errar uma coisa né aí vai ficar o registro aí vou ver se o amigo quer deixar o contato se quiser deixar o contato tá deixando aí na tela pra se você interessar você ligar diretamente olha aí turma boa oi gente pode deixar o contato falar com touro olha aí touro obrigado aí pela atenção e bom velho é isso aí turma boa já vou estar finalizando o vídeo aí já agradecendo a Deus a cada um de vocês aí que estão passando deixando suas inscrições aquele forte abraço que Jesus abençoe grande mérito e até o próximo vídeo se assim o Senhor Deus que a gente ir 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 que a gente ir